Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e nesse vídeo de última hora eu vou te trazer uma informação bomba. Não tava programado um vídeo agora à noite, porém aconteceu algo no fórum oficial que merece um pouco de atenção. Na verdade merece muita atenção. O Hoodhog recebeu mudanças recentemente que causou a diminuição do uso dele, perdendo espaço para heróis como o D.Va e Winston. Porém isso parece ter os dias contados, confirmado pelos desenvolvedores do Overwatch que mudanças no Hoodhog estão sendo feitas e testadas. E não são apenas mudanças simples, é um grande buff que vai deixar o Hoodhog possivelmente no meta de novo e muito forte. Veja o que os desenvolvedores falaram no fórum oficial. Um jogador questionou e publicou a seguinte mensagem. A equipe de Overwatch disse que estão pensando em buffs para as habilidades defensivas de Hoodhog como um equilíbrio para seu nerf que aconteceu no dano. Muitas pessoas tem medo que isso se torne uma maneira fácil de carregar os ultimates mais do que atualmente é. Eu acho que isso depende de como o buff defensivo se aplica. Minha recomendação é ter uma redução de dano de 20% a 30% enquanto ele está se curando, como Bastion no modo sentinela. Isso aumentará sua capacidade de sobrevivência sem dar mais carga aos inimigos que o atacam. Se você quer fazer dele um herói mais orientado para equipe, uma pequena redução de danos pode se aplicar aos heróis nas proximidades durante essa ação. Isso permitirá que o grande corpo de Hoodhog seja usado como escudo humano e defenda seus companheiros, sem custar muito em termos de carga de ult. Outra opção é remover o hitbox da cabeça enquanto ele está se curando, o que novamente irá reduzir o dano efetivo. Jeff Goodman respondeu o seguinte para ele. Estamos testando essa mudança no exato momento internamente. Estamos testando o Hoodhog com 50% menos de dano ao se curar e também permitindo que ele se mova livremente enquanto se cura. Essas duas mudanças combinadas o tornam mais difícil de matar, ao mesmo tempo que permite que os jogadores de Hoodhog sejam muito mais agressivos ao tentar encontrar um alvo do gancho, sabendo que podem sobreviver muito mais facilmente. Bom galera, depois do que a gente leu aqui, a gente pode dizer o seguinte. Então basicamente o que eles estão testando é compensar o nerf que ele recebeu anteriormente. Se você não sabe, o Hoodhog recebeu um aumento de velocidade de ataque, porém diminuíram o seu dano. Isso meio que quebrou o herói, fazendo com que muita gente desistisse de utilizá-lo. Até porque hoje em dia temos a dive comb muito bem fixada no jogo, com Winston e D.Va. Então segundo Goodman, já está em testes um mega buff no Hoodhog. E eu digo mega buff porque vai deixar o herói bem poderoso, tanto defensivamente como ofensivamente. A primeira mudança de reduzir 50% do dano que o o Hoodhog leve enquanto está se curando, eu achei exagerado e acredito que não vai pra frente. No Bastion fizeram a mesma coisa, eles reduziram o dano levado no modo sentinela, porém não foi de 50%, foi bem menos. Além disso, querem colocar a mesma mecânica do Bastion de poder se curar enquanto se movimenta. Isso é interessante, porque como o jogador questionou no post, o Hoodhog é um herói muito grande e gordo, fácil de usar ele para carregar ultimates, as tracers que o diga. Então essas duas modificações caem muito bem para o herói defensivamente. Ele vai apanhar menos, dar menos ultimates para o time inimigo e poder ser mais ofensivo na hora da briga, porque ele vai saber que pode sobreviver mais tempo. A questão agora é, a quantidade de redução de dano que vão colocar. Na minha opinião, achei 50% elevado demais pelo fato dele poder se curar andando. Se for mesmo implementado isso, acredito que será uma porcentagem menor, ou se vier 50%, depois de um tempo pode acontecer um ajuste nisso enquanto estará em testes no PTR. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse buff? Vocês acham que ele vai fazer diferença no jogo? Que ele não vai fazer diferença? Vocês acham que é justo ele se curar andando? Vocês concordam na redução de dano quando ele está se curando? Ou caso tirar a hitbox da cabeça dele e não receber headshots enquanto está se curando? Bom, eu quero saber de você o que você acha. Deixa nos comentários aí a sua opinião e vamos debater juntos sobre o assunto. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os vídeos diários do canal. A gente faz Overwatch aqui, mas a gente também faz outros jogos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, Facebook, Twitter, porque lá a gente posta sempre as novidades. Galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui!